Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam bem. Hoje eu estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês esta bela espécie, que é a Echmeia celestis. Coloquei ela aqui no gramado para poder fazer o vídeo. Eu já tenho essa planta há muitos anos, acho que mais de 10 anos, e está florescendo novamente. A Echmeia celeste pertence ao subgênero Ortigésia, é uma espécie nativa da Mata Atlântica e ocorre em todos os estados da região Sudeste e na região Sul ocorre no Paraná e Santa Catarina. É uma planta que tem um porte grande, possui as folhas bem coriáceas, e geralmente o ápice das folhas são escuros. Ela tem essa inflorescência de coloração rosada, com as flores possuindo as pétalas com o ápice azulado, o que dá o nome à espécie celestis, por causa desse contraste. Geralmente a inflorescência é bem ramificada, como vocês podem ver. e ela geralmente tem essas brácteas primárias na ramificação alongadas, são maiores. Mas isso pode variar um pouco. Tem exemplares que possuem a inflorescência mais curta. Eu tenho um outro exemplar que também está florescendo, que a inflorescência é curta, não é assim tão desenvolvida. Ela é uma espécie relacionada com Echemia organensis, gracilis e caudata. No entanto, a caudata possui a coloração das flores diferente, o que já ajuda a distinguir de primeiro momento. Já a organensis e a gracilis já é um problema, porque é muito próxima as duas com a coelestis e ocorre muito erro de identificação. São plantas muito semelhantes. Mas a coelestis tem um porte maior, essa inflorescência robusta, então isso já ajuda separadas demais. Mas para um leigo pode acontecer o erro de identificação. É uma bela planta. já está terminando a floração. Eu espero que tenham gostado pessoal desse vídeo. Comentem, curtem, compartilhem. Os novos se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau pessoal. Tchau.